Música E aí galera do Youtube, é a Canox Brothers na área e eu sou o Michael Bom galera, hoje eu trago aqui mais um vídeo de hunt aqui pro canal Desta vez eu escolhi a profissão Knights e a gente vai dar um pequeno tour sobre a hunt de Wyrm Cave aqui de Vandura No oferecimento de Portal Tibia e Tibia Wiki, tudo sobre Tibia No Ping Proxy Tunnel, o melhor proxy do Brasil, acesse e teste por 3 dias grátis E G2A.com, compre os melhores jogos pelos melhores preços Primeiramente eu quero falar o seguinte, esse aqui é uma hunt muito boa para level 90+, pelo menos foi o que eu cacei aqui Eu creio que dê pra vir caçar antes aqui Porém é aquele negócio né, a gente não vai abordar os andares superiores Ou seja, ela é uma cave que tem Wyrms e Elder Wyrms Porém a gente vai ficar só nesse primeiro local ali ó Levanta em consideração, onde tu desce né, você não vai subir em nenhum outro lugar Por que? Os Elder Wyrms, eles combam muito, muito mesmo Então, no level 70, 80, até 90 que você vai tá caçando, você não vai matar Pode até ser que tu mate, ou seja, tu pode matar ali Porém ele comba muito, você tem que ter essa noção Que eles vão combar demais e vai ser só prejuízo Sem falar que tu não vai matar rápido Eles possuem uma vida mais elevada Mas basicamente é o seguinte O que que tem de tão especial aqui? Tem Wyrms e ele vem no máximo de 3 por vez Como funciona o seguinte Se você lurar um pouco mal, ou lurar meio na voada Você vai lurar até 3 por vez A hunt consiste basicamente em você pegar e ficar dando voltas ali Você vai por cima daí e dá a volta por baixo Por cima e por baixo Você não vai subir em nenhum local, porque eu já te disse Por causa dos Wyrms E assim você vai conseguir fazer uma hunt bacana O respawn é rápido, pelo menos aqui no mundo de Aurera é muito rápido E é uma hunt fácil de se fazer E que tem uma experiência estupidamente boa, dá pra você dizer Bom, uma dica que eu posso passar pra vocês aqui Seria lurar de um, um no máximo, até dois por vez Você não vai conseguir escapar disso E cuidar pra não seguir Caso ele fuja, não vai atrás, não lurar mais Ela é uma hunt fácil, porém requer alguns cuidados pra tu não lurar muitos Você pode, se você for level 90 a mais Tu pode tacar Exhori Gran, Exhori Min, Exhori Hur e Exhori Ico Se curando sempre no Exhora Ico e utilizando o Tura Se tu for level 100 a mais, tu pode pegar e dar o Tura Gran Mas não é o meu caso, eu estava level 98 Peguei do 98 pra quase 99 ali Então assim, ó, não tem muito galho Sobre itens, claro, set sempre o melhor possível Nós estamos falando de knights, então sempre o melhor set possível Sobre equipamentos de proteção Você poderia utilizar o mesmo Lighting Pendant Que é um pênalti que dropa aqui mesmo Que dá uma proteção pra Energy Ou quem sabe também um Strangel Talisman Que também dá proteção pra Energy Eu preferi utilizar esse meu lindo amuleto que dá 3D Death Também sobre a parte de Boots Tem horas que eu estava utilizando a Dragon Boots Pra dar mais proteção pra Psychon E tem horas que eu acabava utilizando a Soft Pode ser utilizado tanto uma quanto a outra Não tem galho também Claro que com a Soft tu apanharia mais E com a Dragon Boots Você apanharia menos Porém gastaria mais Mana Potions Outra coisa também são os Rings Eu geralmente utilizo o Life Ring Mas teve um dia que eu casei aqui Que eu acabei utilizando os Axie Ring Pra matar mais rápido Também é uma boa dica Claro que vai tudo do teu gosto Uma coisa que eu tenho que dizer Utilize sempre as Great Health Potions Que se tu for level 80 a mais Que eu calculo que tu não vai vir aqui antes do level 80 Para caso que tu venha que vai lourar 2 ou 3 E tente matar o mais rápido possível Então vale mais a pena tu dar Se tu for level 90 dá uma Shorty Gran Matar rápido e se curar na Potion Dificilmente você vai conseguir prejuízo aqui Até porque é um lugar fácil de se caçar E depois que tu pega o esquema dos Wyrms Você pega e pode caçar bem de boa aqui Por caso que é uma Cave muito boa Bom, vamos ali pela parte de itens raros Itens raros você pode dropar o Composite Orn Ball Tu pode dropar o Dragon Bone Staff Fox Cape Ribiscous Dress Light Pendant Shockwave Amulet Wand of Draconia E Wand of Star Storm A maioria deles são vendidos no Rashid Ou são vendidos nos Gijins Mas daí se você tiver os Gijins Principalmente o Blue se eu não me engano Você vai vender o resto O bom é que teria que ter o Rashid Para você vender os itens aqui O melhor de tudo O melhor de tudo é que ele é perto do DP Então você pode catar todo o dinheiro que você puder Todos os Valuables também E depois levar para o DP e voltar a caçar Que é bem pertinho A gente já vai chegar nesse detalhe ali A experiência vai ficar em torno de 300 a 320k Eu consegui na faixa de 318 sem me estressar tanto Ou seja, uma XP muito boa E o local ele é mais favorável a se caçar do que você for caçar lá na Hero Fortress Vamos falar sobre o caminho O caminho como eu te disse é bem fácil Pegando o DP Seguindo a tua direita Ou o East Seguindo E vai reto Até você achar um buraquinho ali para tu passar E descer Desse dois andares E você já vai estar na Cave É basicamente isso Não tem muito galho E espero que você goste da Hunt Bom galera Espero que vocês tenham gostado desta Hunt aqui Que eu trouxe Porque eu gostei bastante Sobre a parte de pagar ou não pagar a Hunt Que eu tinha falado antes ali Só mais um retoque final ali Eu no dia que eu cassei ali Eu dropei se não me engano uma Fox Cape E mais uns amuletos Então assim Eu acabei pagando a Hunt somente com Gold Que deu 6k de Gold Mais 19 ou 20 O Wyrm Scale Que vale 400 GP cada uma Só ali deu 12, 13k Então ali já pagou tranquilo Isso que é o bom do Wyrm Ele dropa o Wyrm Scale Que vale 400 GP na Fiona Então fora as outras pedrinhas que tu vai dropar ali Bom galera Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui Hoje eu resolvi trazer este vídeo porque é muito bacana E eu acabei caçando ontem Peguei quase level 99 Depois eu peguei level 99 em Quest Então foi muito bacana trazer este local aqui para vocês A experiência é boa e tudo mais E por hoje eu acho que é só As playlists de Knights estão no final do vídeo Juntamente com outras playlists Caso você se interesse pelos nossos vídeos E é a primeira vez que você está assistindo o vídeo ali Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Dê like Favorita essas coisas que ajudam muito na divulgação do canal Bom Desejar muito obrigado ali E por hoje é só Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Música Música Música